Olha só, uma mulher de 27 anos fez sequestrada, agredida e violentamente estuprada no fim de semana em uma estrada vicinal no distrito de Talhado, bem perto de Rio Preto. Fernanda Marião tá acompanhando toda essa história, tá apurando as informações e ao vivo tem os detalhes pra gente. Suspeito já foi identificado, já foi encontrado? Fernanda, bom dia. Bom dia pra você, Casa Grande, bom dia pra todo mundo aí de casa. Ainda não, viu? Embora a vítima disse que consegue identificar esse estuprador. O que aconteceu? Essa vítima de 27 anos e auxiliar de cozinha tava pedindo dinheiro nas proximidades de um supermercado, no Jardim Seillon, aqui na cidade. Quando o conhecido dela lá de Catanduva apareceu. Ele ofereceu pra que eles fossem tomar um lanche e a mulher acabou aceitando. Só que no meio do caminho ele acabou desviando e foi parar num canavial ali no distrito de Talhado. Ali, sem ninguém vendo, ele fez o que queria com essa vítima, acabou abusando sexualmente, estuprando e também agredindo essa mulher. Chegou a enforcar, a vítima desmaiou e até pensando talvez que ela estivesse morta, esse estuprador fugiu. Mas pouco tempo depois a vítima acordou, tava nua, toda machucada e decidiu procurar ajuda. Caminhou até o cemitério de Talhado e lá contou tudo o que tinha acontecido por um coveiro e foi ele que acionou a polícia militar. O BO foi registrado, o boletim de ocorrência foi registrado como estupro e também cárcere privado. A vítima, ela foi socorrida até a unidade de pronto atendimento do Tangará, onde recebeu aí os primeiros cuidados. Ela disse em um depoimento preliminar que é capaz sim de conseguir identificar e reconhecer esse estuprador. Uma curiosidade é que os documentos dela, a carteira de trabalho e o título de eleitor foram encontrados jogados na Avenida Filadelfo Gouveia Neto, aqui em Rio Preto. Eles estavam na rua, aí descartados. A suspeita, então, é que esse estuprador tenha se desfeito desses documentos da vítima. O caso já foi trazido aqui para a Delegacia de Defesa da Mulher. Os policiais vão chamar essa vítima para prestar depoimento, para ter mais esclarecimentos, para conseguir começar essa investigação e daí conseguir identificar e também prender esse estuprador. A situação em Rio Preto está cada vez mais complicada. A Fernanda Marion, inclusive, trouxe uma história na semana passada daquela mulher que foi vítima também de cárcere privado, de muita violência e de muito estupro por dois homens. E é agora, nesse comecinho de semana, trazendo mais um caso como esse. É uma situação lamentável, uma situação que levanta ou alerta, né, Fernanda, sobre a violência contra a mulher, que é um assunto que a gente fala rotineiramente aqui no nosso jornal e que precisa realmente de atenção por parte das autoridades e que precisa de atenção também por parte aí da polícia. Obrigado, viu, Fernanda, pela participação ao vivo em Rio Preto.